Com o fim da Copa Piauí, a saída do torcedor piauí se foi acompanhar o futebol amador. No bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina, aconteceu a final do campeonato. Em campo, Osbilaus de vermelho e Cervero de amarelo. Em final de competição, tem troféu e narrador esportivo. E com a bola rolando, o jogo era bem disputado. É falta em cima dele! Mas quem abriu o placar foi o Cervero com Adriano, que marcou e correu para o abraço. O empate veio no segundo tempo com Eduardo, deixando tudo igual, um a um. Osbilaus ainda passou à frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Com o placar final, de dois a dois. A decisão foi para os pênaltis. Aí a estrela do goleiro Sandro foi que brilhou. Ele pegou o pênalti e deu o título ao time do Cervero. Graças a Deus que eu fui felizizado em Teresina, o campeonato na minha mão, contribui com a vitória do nosso grupo aí. Agora é correr para o abraço. Agora é só correr para o abraço e pelo menos tirar um pouco do estresse agora. O campeonato do Buenos Aires fecha com chave de ouro. Para a organização, tudo correu dentro do normal. É um clássico local, que é o Cervero e osbilaus. Foi disputado o jogo com bons, bonitos, lances e riscos de uma toda final. Mas com certeza na final, a festa que a torcida gosta, saca-se campeão mais uma vez aí a Cervero.